No Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro cumprimentou os oficiais generais recém-promovidos. A solenidade contou com a presença de ministros e comandantes das Forças Armadas. Os novos oficiais generais do Exército da Marinha e da Aeronáutica receberam os cumprimentos do presidente Jair Bolsonaro em uma cerimônia nesta quinta-feira no Palácio do Planalto. As promoções nas Forças Armadas são regidas por lei e concedidas por critérios como antiguidade e merecimento. Ao discursar, o presidente desejou sucesso aos oficiais e voltou a destacar a importância do papel das Forças Armadas. A certeza de que os senhores que ocupam novos cargos a partir de agora, que o nosso país está em boas mãos. Somos uma das maiores nações do mundo, cristã, democrática e livre. Assim, nós continuaremos a ser. Nas Forças Armadas, a certeza de que os nossos 8 milhões e meio de quilômetros estão guarnecidos. As Forças Armadas têm como missão defender a pátria e garantir a preservação da lei e da ordem. Dentre os trabalhos realizados estão as operações em faixas de fronteira, o apoio ao enfrentamento de doenças como a covid-19, a construção de estradas e obras de engenharia em todo o país e o apoio à preservação do meio ambiente. As Forças Armadas, a certeza de que os nossos 5 milhões e meio de quilômetros estão guarnecidos.